Olha só, hoje nós temos dobradura e a nossa dobradura é bem interessante, muito bonitinha. É um animalzinho que eu, particularmente, gosto muito, acho muito bonitinho, que é a joaninha. Olha que legal! E nós vamos fazer, tá? Passo a passo, a joaninha, a tia vai fazer aqui e vocês vão fazer em casa. O que nós vamos precisar? De uma tesoura sem pontas, de uma canetinha na cor preta ou um lápis de cor, um lápis. A tia vai utilizar uma folha, um pedaço de folha preto e um pedaço de folha vermelha. Se vocês não tiverem em casa essas folhas nessas cores, façam de folha branca, depois com giz de cera, tá? Vermelho e preto, você vai pintar e formar a sua joaninha, vai ficar ótimo da mesma forma. A tia vai usar também esta fita crepe aqui para usar um círculo, tá? Fazer aqui o molde do círculo. Então, olha só, eu vou precisar de um círculo preto. Na hora de cortar, cuidado, tá gente? Por favor, espera um adulto orientar vocês, tá? Com muito cuidado. A tia vai cortar aqui um círculo preto. Você pode fazer de lápis, em folha branca, se não tiver folha preta e pintar com a giz de cera preta. Vai ficar muito legal também. Agora, eu preciso de dois círculos na cor vermelha. Então, eu tenho um pedaço de folha aqui também, aonde eu vou usar a fita crepe para fazer a base do meu círculo. Círculo, lembrando, tá gente? Círculo, nós estamos fazendo dobradura e lembrando matemática. Olha que legal. Uma matéria faz parte da outra. Então, a tia está fazendo círculos para formar a nossa dobradura. Ela é bastante simples, muito facinha e muito divertida. Fiz aqui um círculo vermelho. Agora, eu estou cortando o outro círculo vermelho. Pode fazer maior também, se vocês quiserem, tá? Pegar uma base de um círculo maiorzinho. Lembrando que os três círculos têm que ser do mesmo tamanho. Olha só. Então, a tia tem três círculos. Um preto e dois vermelhos. Agora, nós vamos montar a nossa joaninha. Um dos círculos vermelhos, vocês vão dobrá-lo no meio, tá? Ponta por ponta. Lembrando de fixar sempre a dobra. No outro, você também vai fazer isso. Dobrar no meio, fixando a dobra. E ela fica nessa posição. Essa posiçãozinha daqui, aonde está aberta, ela vai ficar para fora. A tia vai mostrar para vocês agora como. Nós vamos colocar o pinguinho de cola na pontinha. E vamos colar aqui no círculo, tá? Tortinho mesmo, não é reto. Depois, vamos colocar o pinguinho no outro. Pouca cola. Vamos colar aqui a pontinha de cima junto com a outra. Ok? Olha só. Ela já ficou aqui. Montadinho o corpinho da minha joaninha. Tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colar a nossa joaninha no nosso caderno. Para finalizar. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Colar no meu caderno. E finalizar a minha joaninha. Como assim, tia? Eu vou usar uma canetinha. Vocês podem usar um ápice de cor, tá? Vou fazer aqui a cabeça da minha joaninha. As anteninhas. Olha que legal. E uma joaninha que se preze tem bolinhas, tem pintinhas. Então, nós vamos fazer as pintinhas na partezinha vermelha, que é a asa da joaninha. Tá? Para ela ficar bem bonitinha. Agora sim, ela se parece com uma joaninha. Essas bolinhas também ficam legais vocês fazerem com tinta guache, tá? Molhando o dedinho e fazendo, tá? O carimbozinho. Fica muito bonito também. Pronto. Depois você pega o seu giz de cera, tá? Ou seu lápis de cor e faça o ambiente para a sua dobradura. Tia Rô vai fazer aqui porque ficou muito sem graça essa dobradura sozinha aqui na folha. Então, vocês podem desenhar. Depois, se vocês terminarem a dobradura de vocês. Para ela ficar mais bonita, tá? Usem a criatividade de vocês. É uma dobradura bem simples de fazer, divertida. E que o nosso resultado fica sempre muito legal. Beijo para vocês. Beijo para vocês.